E aí galera, beleza? Aqui é o Pinho e hoje eu vou passar para vocês uma super série na paralela. Vão ser dois tipos de paralela. Uma paralela comum, uma paralela pliométrica, mas explosiva, onde você vai largar a barra por alguns momentos e caminhar em direção a outra ponta da barra. Vai ser o seguinte, você vai fazer uma quantidade que você consiga fazer confortavelmente no início da paralela. Então você vai fazer paralelas explosivas e tentar fazer o mínimo de repetições até chegar a outra ponta da paralela. Chegando no final, você não larga a barra, faz novamente o mesmo número que você fez inicialmente e retorna fazendo a paralela pliométrica, dessa vez na direção contrária. E você vai voltar para o início de onde você partiu e tentar realizar novamente o mesmo número de repetições. Se você não conseguir concluir sem soltar a barra, largue a barra por algum momento, de 5 a 10 segundos e complete a sequência. Eu vou mostrar agora para vocês como é que é. Eu vou mostrar agora para vocês. Eu vou mostrar agora para vocês. Eu faço isso de 3 a 6 setas. Então a questão que eu dou é que você faça esse exercício no início do seu treino, já que geralmente paralela é mais difícil do que flexões. Porque nas flexões você está apoiado nos seus pés, então não é 100% do seu peso que está sendo sustentado pelo seu peito e tríceps. E se você deixar esse exercício para fazer com o segundo, você não vai conseguir executá-lo corretamente, certo? Então galera, como você pode ver, não é um exercício fácil. Eu acho que eu acabei exagerando no número de repetições, fiz 10, 10 e 10 novamente. Você tem que fazer um número que você consiga executá-lo até o final, mas também não pode ser muito fácil, né? E é isso aí galera. Integue esse exercício ao seu treino de peito e tríceps e veja o que você acha. Esse exercício é um exercício de intermediário para avançado. É isso aí galera, espero que vocês tenham gostado do treino. Queria lembrar a vocês sobre o nosso desafio, 3 meses Body Transformation. Me mandem as fotos até quinta-feira, sexta, sábado ou domingo, com a participação de todas as pessoas que me enviarem as fotos. E queria agradecer também por todas as mensagens positivas do último vídeo. Não pude responder a todas, mas eu li todas e queria agradecer demais o carinho de vocês. Isso tem me ajudado bastante. Vou tentar continuar postando mais vídeos quando eu estiver lá em Toronto. É isso aí galera, continue acompanhando o canal. Espero que vocês tenham gostado, valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho